Tirar do lado do motorista a mesma coisa, mesma lógica dos parafusos aqui, tem um parafuso aqui, segurando, aqui são um, dois parafusos, e aqui tenho dois parafusos também. Feito isso o painel já sai, lembrando tem que tirar esse acabamento lateral, tirar a alavanca e a presilinha de plástico e remover esse interruptor de luz.